Música Estamos a caminho de um dia no parque Estamos com uma amiguinha Raulito Oi E eu O dia está lindo A gente ia na semana passada, mas estava chovendo muito Não quis ir Mas agora Estamos indo Conhecer o parque Um tiquinho mais distante De onde a gente mora Mas ainda é perto Gente, carro tudo é perto, né? Aqui embaixo Essa é a 595? Sim Aquela lá é a 84 E nós vamos entrar Na 595 Aqui as ruas Tem número E as estradas também A 595 É paralela a 95? Não, perpendicular Vai de onde pra onde? Ele sai da praia Perto da praia E vai até Até onde se junta Com a que vai para Neipos A 75 Tira a pista Certo Então quando a gente estiver chegando no parque Voltamos Localizado na cidade de Dave Long Key Natural Area É um dos recursos mais arqueológicos Históricos e ecológicos Do condado de Broward Onde moramos Tem mais ou menos 151 hectares De rede de carvalhos E zonas úmidas É um paraíso para a vida selvagem Como vários pássaros Répteis e anfíbios Mamíferos Borboletas e insetos É uma reserva para diversas comunidades de plantas nativas E o centro de visitantes está aberto diariamente das 9 às 17 horas Com amplo estacionamento e entrada gratuita E para você que ainda não nos conhece Somos um casal Um uruguaio E uma brasileira Mostrando os Estados Unidos Descobrindo lugares curiosos Museus Parques E logo logo Nossas viagens serão no nosso motorhome Lindinha Inscreva-se se você gostar do nosso canal Nos ajude a chegar em mil inscritos Essa é a nossa meta Dê um like Não deixe de comentar o que pensa O YouTube acha que isso é muito importante E nós também E nos siga no Facebook e Instagram Essa é a casa da borboleta O Butterfly House Não tenho informação do porquê chama assim E nem quando foi construída Mas é linda Um ótimo local para relaxar e meditar Talvez do nome é a semelhança do seu órgão de captura De néctar das flores Com o formato desse prédio Música 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 Mas o que mais me surpreendeu É que o parque tem Ou melhor Tinha Uma cidade do velho oeste dentro Era um parque temático A la Beto Carreiro Foi inaugurado em 1966 Se basearam na lendária cidade do Kansas Dodge City Tinha um saloon Loja geral Escritório da Pony Express Opera teatro E cassino Além de uma casa funerária E barbearia O destaque do local Eram os calbóis Duelando ao meio dia No centro da cidade Hoje Sobrou somente dois pisos De banheiro Da estação de trem Onde as pessoas desembarcavam Para ir ao parque Restos da doca Dos navios Ainda permanecem A antiga linha férrea Hoje É um caminho para cavalos Foram retirados Quaisquer vestígios Dos trilhos E esse é o provável perímetro Da cidade Porém acredito que o mato E a floresta avançou E tomou conta De parte da cidade Foi feito drenagem De dois lagos E um canal Para levar os visitantes Do estacionamento Até o parque Em seguida Vemos a localização Da casa da borboleta Com seu desenho Em espiral Do lado Vemos o centro de visitantes Onde antes Foi um restaurante Muito famoso Mas já vamos falar dele Onde as docas estão Aqui desembarcavam Para o parque Outro caminho Era feito pelo trem E aqui era a estação Para o desembarque E enfim A cidade dos pioneiros Pioneer City Depois dessas cercas Vemos Pioneer City É proibido passar Pioneer City Ou o que resta dela Aqui alguma construção Está sendo engolida Pela vegetação O que seria? O que seria? O que seria? O que seria? ��ós Deixar É Após fechar o parque Onde hoje é o centro de visitantes Surgiu um restaurante que fez moda Kapok Tri Um luxuoso restaurante que funcionou de 1974 a 1990 Mas era algo suntuoso mesmo Com enormes colunas gregas Pavões percorrendo jardins Varanda tropical no fim de um bazar de oriente médio Do restaurante eu vi três colunas Hoje o lago e os caminhos onde os frequentadores Passeavam com seus drinks Fazem parte do Long Key Natural Area A antiga duas pistas da Flamingo Road Deu lugar a seis pistas E passam próximo ao portão do Long Key Cercado hoje por mansões A fonte coberta por vegetação E colunas espalhadas São as lembranças da romântica Kapok Tri Vem com a gente Para terminar Deixo vocês com as imagens De um monumento em homenagem A vítimas de violência Seja físico ou sexual Que está dentro do parque E outras fotos que tiramos lá É uma bola? Seja simplement em como antes Euras de violência A quinta e Windows E luz Ou menos Ou menos Mas Euras O que é isso? O que é isso?